Música Estamos aí preparando para mais uma cavalgada aí Sejam bem-vindos no canal Tradição 100% E agradecendo aí aos inscritos aí E quem não inscreveu que se inscreva Fazer isso Faz uma apresentação aqui do teu youtuber Que você é youtuber também Faça alguma coisa aí Fala alguma coisa em nome do seu youtuber Seja muito bem-vindo Se inscreva lá no meu canal Irmãos de edição Deixe seu like E se inscreva aqui no canal também De edição 100% E deixe seu like aí no vídeo Obrigada a todos Aê menino Vai Vocês estão indo para onde moço? Borá Borá Esse é o Marcelo Texano e o? Ada Ada Eita E vocês estão indo aonde? Que é a cavalgada? Cavalgada Do aniversário de Borá Marcelo Texano? Isso E Marcelão Já estamos chegando Seja bem-vindo aí Marcelo Então vamos lá Seguindo na boa lá Vamos embora Vamos embora Adeus E aí menino Vamos lá Os preparativos aí Aí a habilidade Conhece né Animal tá frio Outro no capricho Vai aquecendo eles aí Família Otávio Moço É isso É Luizão Família Otávio Esse é o Otávio A habilidade da vitória E Adriane Tudo bom Vitória? Tudo Firme Isso aí você conhece hein Adriano A senhora tá firme hein Tudo bom? Bom dia pra senhora Bom dia Agora ficou melhor hein Com a senhora Dona Luiz É Luizão Mas não é o nome Ele não é bem-vindo Sim A senhora é de Maracai? Maracai Seja bem-vindo Tá bom? Quanto de janeirinho Só pra nós ouvir 75 75 Aí ó A senhora tá firme E ainda Parabéns aí É Quatá né patrão Preparativa de Quatá Os comitivos que chegou de lá Comitivo agora Os preparativos aí Descarregando Estão indo pro Parque Avalgada Pessoal Que derrubem o lascarim Muito bem Comitivo Com cerveja Tô Mantenendo a segurança Do nosso evento Tá aí ó A criança vai pegando gosto ainda Que derrubem o lascarim O cotor do Hoje da Cavalgada aí Pode ver que ele é meio livreiro Já tá aquecendo O trabalho dele aí Pra saber o que tá fazendo José José, é com você, né? Simbora, meu amigo Irmão Jorginho, tradição Registrando grandes emoções Que rodei no acabamento de todo o Brasil Nosso caminho especial, Deus abençoe você Mais uma vez Mantenha o seu perigo Com sua família José, o que é que você tava fazendo aí? Eu tava desembuchando já lá É, você é ligeiro, hein, velho Eu tô atrás, desembucha, né? Se arriar e mudar, é perigoso Tá ligeiro, ligeiro Esse é o locutor, hein? Não é da frio? É, não Então arrimei Aí de um rodado pode desembuchar Alô, José Você tá de guaiaca Tá tipo boiadeiro mesmo Deixa eu dar uma olhada essa traia aí Você tá ajeitado, hein? Parece que você tá indo não só a uma festa, tá a serviço É Rapaz Traz de serviço De outra, diz que boiadeiro, que é boiadeiro Anda com dinheiro no bolso, né? É, pô Mas esse é da guaiaca É, na guaiaca Então tá prevenido, hein? Fala coisa errada, fala certo, é dinheiro na guaiaca É isso? Não adianta Eduardão Segura, segura, segura só Segura a fortuna Segura a fortuna Em nome do Eduardo O nosso presidente das comitivas Você mandou o Eduardo convidar Ele convidou O resultado tá aí, Eduard Parabéns, meu irmão Deus te abençoe, Eduard Gosto muito de você, meu irmão Você morre no meu coração, viu? Eduard o convidou E o resultado tá aí De fortuna Vem firma, vai de botão Uhul Uhul Rude Ó, Kaique Vai, Kaique Aê, Kaique, hein? Parabéns Essa é a tradição que ela tá mostrando aí pela nossa interior Isso aqui o povo gosta Estão vendo aí, aí Isso aqui o povo Assim, ó Por que, fortuna? Ei, fortuna Você foi de Baracarí Você perdeu gravar os motos É o mesmo, rapaz? Não vem com PPA, não, meu filho Fico agradecido aí Pelo que eu disse No canal Seguidor nosso aí, ó Sejam bem-vindos Quem não é no canal Certo? Deixando um abraço a todos aí A nossos que deixam like lá Aqueles que também Faz seus comentários É que estão resgatando essa cultura aí Lá na frente Tá o Zé Alexandre É nosso agricultor aí, ó Resgatando essa Cultura ser carneuja Vocês estão vendo que o povo gosta, hein? Coisa linda Coisa linda É transparente Administração comitiva Maravilha Do seu O seu campeão Viu? Tá bom, menino, bom? O que você fez na carreira do Zé? O que você fez na carreira do Zé? O que você fez na carreira do Zé? Bom? Devo muito pra você Tudo bom, vim? Tudo Você é o homem das 5h e das 6h lá da manhã Essa é a comitiva Tradição sertaneja? Aê, tradição, hein? Você é uma agricultor Albicica Seu Dito Vai vendo só Marcão Presença aí, ó Paraguaçu Esse rapaz É o meu simpatizante Meu militante aí Acompanha todas Aê Aí sim Tudo bom? Tamo junto Fala, ditão Comitiva Brasil aí Os meninos aí Paraguaçu Aê Menino, vai Escolhido, hein? Olha o carreirinho aí O presidente Tá bom, carreirinho? Bom Parabéns vocês aí, ó Aê, meu amigão Tá bom, vim? Tentão Largo Ó, tem que pãozor Tome aí, ó Família Fado Aí, ó Vai ter um vídeo Pra fazer com eles aí Família Fado Agora chegando aí O Grudão Oito segundos aí Oito segundos aí Essa é a Maracaí Essa é a Maracaí Comitiva Eu já tava em forma Três dias parada lá Eu vi isso aí, hein? Essa comitiva é de Lutécio aí Os amigos aí, ó Sejam bem-vindos aí, amigo Aê Quem dá um apito melhor aí? Cadê o apito? Vai Vai com vocês aí Essa moça Faltou chapéu, hein? Mas tá bonito igual, viu? Tudo bom, amigão? Aê Só jovem aí Na parada aí Tudo bom? Aê Vem que tem É o Marcelinho Aê Marcelo, hein? Agora a comitiva Dá um quixote aí, ó Aê Seu maridito Tá bom, seu dito? Tá bom Aê Paulinho Teis Vinícius A Deis Tem um canal no YouTube aí Pra quem não sabe, hein? Messia A tua era aí Essa geração aí Agora tá chegando Os muladeiros aí Na área, hein? Para um pouquinho aí Para um pouquinho Stop aí Olha o português nosso aí Esse aqui é os meninos Que tá devendo um vídeo pra mim, hein? Tá devendo, hein? Vão cobrando Seja bem-vindo aí, ó Tradição 100% Só diretoria aí, hein? Menino, vamos, hein? Aê Aquele menino lá também, hein? Aquele lá estradeiro aí Aparecido do norte, hein? Tá bom, meu jovem? Esse é o nosso professor Vai ter um vídeo pra fazer com ele Tá bom, obrigado Tá bom, obrigado E ele é um exemplo nosso aí Vão cobrando deles Tá bom? Parabéns aí, filha Falou, Zé Martins Só a diretoria aí, hein? Tá pegando jeito, hein? Ô, Vico Já tá feito o negócio aqui, cara Só galera aí, hein? Tá chegando um peso pesado aí, hein? Só tropeira aí Aí, o exemplo tá aí, hein? Vamos seguindo aí Sejam bem-vindos aí, ó No canal Tradição 100% Ô, Jura Para um pouquinho Só aí do lado aí, ó Ô, Jura Você, aquela patroa E mais essa companhia aí Tem um vídeo pra nós fazer, hein? Já tá sabendo, né? Vai, mandou Pode ir, pode ir Aí, já foi Pode vir, pode vir, pode vir Já foi Falou, Jura Falou, mãe Aí, ó Os muladeiros Ficando pela final aí Uma parte aí Não tem praça não, hein? Aê, Jorginho Aê Sejam bem-vindos aí, ó Falou, mãe Falou, mãe Falou Falou, Adão Adão, vem cá, vem cá, vem cá Vira aqui, vira aqui Esse é o Adão Atrasa, mas não falta Adão, vamos fazer um vídeo aqui Na retaguarda ali Depois Tá? Então vamos lá Vamos lá, Jorginho Você é o exemplo da Da cozinha tropeira aí Dinheiro nós não temos Mas felicidade tem demais Esse quem fala? Vamos que vamos Marcelo Texano E aí, Carlinho? E a patroa? E esse jovem herdeiro aí? E aí, tá bom, Toninho? Tudo bom, vim? E aí, tudo bom, mulher? Tudo bom, vim? Essa moça, tudo bom? Vem Então, vocês são Marília Marília Qual o nome da coitinha, Marília? Chaca Primavera Chaca Primavera Lutece Lutece Fala o nome Chaca Primavera Primavera também Aê Chaca Primavera Marília Aê Marília aí Sejam bem-vindos Marília Canal no YouTube Tradição 100% Tamo aí junto 100% Vamos que vamos Ah, ele aí Olha o Leandro Olha o nosso ferrador aí Aquele youtuber aí E aí, nós estamos aí na cavalgada de a cidade do Borá Sejam bem-vindos no YouTube Tradição 100% Agradecendo aí aos inscritos no canal Aos que também estão sendo seguidores nossos E deixando o seu like E compartilhando esse vídeo aí com nós O nosso muito obrigado a cada um de vocês E aí E aí E essa mora aí, você gosta? Pirulito, bom fight Aê, o grande salva-filda Grande pirulinha Nurdinha, Nurdinha O povo gosta aí, ó Segura, segura Você não vê a cavada, porguinha Você representa É isso aí, ó Cidade do interior aí, ó São Paulo Borá O menor município do estado aí, ó A festa aqui tem feito aí, ó Resgatando essa cultura sertaneja aí, ó Aê Motiva Brasil Alô, menino, menino, boa, hein É isso aí, ó Tradição aí, ó Geração O povo não gosta, hein Irmão 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 E legal, o migão Vão, né Bertão Lardo Essa família aqui Tem história aí Que é a família Otávio Moço Bádua, né Otávio Moço e Bádua, é isso A oito segundos aí É só apenas oito segundos aí Né, Brunão? Ô, Bruno, fala aquela palavrinha Se inscreve no meu canal aí, sejam bem-vindos É isso, Bruno? Aí, oito segundos aí, já acabou o tempo, né Começa outra vez, fala Oito segundos, já foi É isso mesmo, empresário? Já foi Aê, Guilhermin, tá bom, Guilhermin? E daí, meu jovem? Bá, Ui É, Adriano, é uma princesa Mas falei ali, primeira dama, né Bem-vinda aí, né Essa moça aí, falou, Adriano Felicidade, Adriano E daí, meu jovem? Tá bom, Ui? Esse é o Genécio, Maracai Rancharia Comitiva o que é? Não é comitiva? Não, mas tá em dois só Então tá, é um particular Sejam bem-vindos aí Esse é o cowboy mais novo que nós temos aqui, é esse? Felipe Felipe, tá bom, Felipe? Não solta a rédea não, Felipe Falou, vai aí Essa comitiva aqui ficou três dias informada, hein, Atron? Olha lá, tá aí, continua informada ainda Esse rapaz sabe, hein? Quem é você mesmo? Fala, só pro povo ver, fala Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos Sejam bem-vindos, é o quê? Tramela Sejam bem-vindos Tramela Eita, na internet Ele tá inteirado mesmo, hein? Olha, amigão O que fizeram a mídia Vamos pra mídia, né? Vamos pra mídia ou não? Vamos Então vamos ouvir lá Vamos resgatar essa cultura, é isso? Alô? Essa cultura sertaneja aí Vamos resgatar ela aí, ó Esse menino aqui, ó Tá bom, mim? Família Correia Tá bom, Carlin? É, Carlin? Tá bom, Carlin? Segura lá, moça Esse é o Carlin aí, ó Carlin, você tá pesado? Rapaz E aí, neguí? Tá bom? Beleza? Carlin, é só o Paquim Pra quem não conhece Vai lá Esse é o? Ralf Ralf O que tá aí, meu jovem? Tá bom, mim? Tá bom, amigão? Essa moça aqui já tá tranquila Na boa Pode vir, pode vir, pode vir Pode vir Comitiva, pode vir Comitiva Dom Quixote Marguide, seu dito Alô, comitiva Escreveu no eu Apareceu, é isso? E daí, Venezes? Paulinho? A10? A10 é do YouTube, hein? Qual que é o nome do canal? A10? Fala pra mim ouvir Isso, mas tradição Olha lá É o Raul Caldinei Esse aqui é um antigão nosso aí Vamos pegar aula com ele Que ele sabe O que ele sabe Ele ensina pra nós Não tem segredo, não É o Messias Olha lá, ó A geração do Messias aí, ó Já anda aí com nós, né? Você levanta cedo, hein, rapaz? Eu sei que você madrugou hoje, hein? Eu sei que você é bom de serviço, hein? Olha lá, já foi, Raulzão? Ó, esses meninos aí Tá resgatando ela Fica ligeiro com eles, hein? Esses meninos sabem Eles conhecem, hein? Esses conhecem Olha lá Deixa pra André Deixa pra André Olha lá, deixa pra André Agora quem quer? Agora quem quer? Zé Martins E quem que é essa moça aí? A fia Primeira-dama, fia É, Zé? Ó, Zé? Feijão Feijão Água E o resto não é um jeito, né? Põe água no feijão lá Água no feijão Alô Capricha lá Falou Obrigado Seja bem-vindo aí Vamos lá, jovem Menino, vamos, hein? Você está ligeiro no gatilho, hein? Ah, pô Agora azulou mesmo Onde que é, moça? Paraguaçu Santa Maria Você está ligeiro, hein? Ó, Rafinha Ó, meu Tá inteirado, hein? Esse é o Jura Jura conhece da arte Vai dar uma aula pra nós lá também, né, Jura? E a primeira-dama lá Esse menino também Vamos lá Só a diretoria aí, ó A usa da diretoria aí, ó Já está descansando aí, né? Já viu um dia Ó, Marcelão Tem que ser Vamos que vamos Ó, ó Você aí Dinheiro não Viaja porque é preciso Fala Fala algum de vocês, vai Eu É? Viaja porque é preciso Sim, voltei porque te amo Fala Viaja porque é preciso Preciso, né? Não, ele pulou essa parte Não quis falar Tá bom, mas tá bom Valeu Vem, Marcelão Vamos, Marcelo Tá bom, meu jovem Meu brother Tudo bem, Mansa? Tudo bom? Tudo bem, minha? Ó o Pintitico lá Tá bom, Pintitico? Tá bom, Capixá? Vão vir Vão vir Vão vir Vão vir Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Parabéns pra vocês Ó, você vai pra internet agora Viu, Ví? Que eficiência, viu, Ví? Parabéns aí Obrigado, hein? Você então só pra confirmar, né? Ô, que isso Nós temos que agradecer aí, ó Ó Vem vir aí Comida tem pra todo mundo lá Ó Depois que inventaram a mídia Vamos colocar na mídia, tá? Vocês vêm pra mídia Não tem essa não, viu? E aí, Celpurguinha aí Purguinha, onde você tá agora Nesse momento? Morar Morar O que você tá fazendo aqui? Visitando os amigos Vendo a cavalgada E você tá morando aonde agora? Vila Boa, Goiás Vila Boa, Goiás Dá saudade de lá ou não dá? Dá Tem alguma coisa especial aí? Passa pra esse povão aí A nossa cavalgada aqui É melhor que ir lá Então, ó Vocês tão vendo aí o Purguinha aí Independente de se rebolhar ou não Nós vamos formando ideia O YouTube, tradição 100% Inventaram essa mídia aí Nós tão na mídia aí Tradição 100% aí Valeu, Purguinha? Valeu Até mais Falou Essa é a plateia aí Prestigiando esse público aí A cidade do Bora É isso que vocês tão vendo aí A tranquilidade Sossego Luizinho Traeiro Olha o Luizinho Quem fala que ele gosta disso? É o Baiano A cidade é isso que vocês tão vendo aí A popularidade aí Iê Anxaria E daí, meu amigão Tá bom, Vim? Faz positivo Positivo, vai Fechou Aê Presença, hein Ficou Ainda pra reta final aí Vão almoçando Já pegaram a senha do almoço aí? Reta final aí, vamos para o almoço. Hora do almoço, hora do almoço. Vão chegando aí, vão chegando. Vamos alinhando, vamos ficando ajeitado, na fila, vamos na sequência lá das ordens. Esse menino conhece, hein? Quase, se é esse pouquinho eu conheço a história dele, hein? Esse boi aqui, o rapaz ali é mestre, professor, hein? Fala que você está Uber, é isso? Não, eu fui, eu fui, mas só que... Fala, fala, ficou tímido, ficou tímido. Né, Juli? Ah, meu Jorge, em tradição, 100%. Ah, é, 100% é nóis, velho. Deixa eu chegar no carguilho, tem um rapaz com carguilho ali, está chegando na hora do almoço. Chegando no almoço ali, comitivo estropeiro. Essa comitiva é que eu sei da história dela, hein? Vocês estão parabéns aí, hein? Obrigado, filho. Alô, Vi? Alô. É os trofeitos da minha... Jorge, meu amigo, Jorge! Vamos, chão! Como é que você vai? Esse é o gaúcho aí, ó. Isso é com a tapa. Se inscreva lá, deixa o seu like no último vídeo, e se inscreva aqui no canal também, que é o seu repórter, deixa o seu like. E sejam bem-vindos com nós aí, tá bom? Então, tchau. Tchau, tchau! E aí, Jair! E aí! E aí, Jair! 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 O senhor quer o prefeito do município Deixar o senhor livre Para o senhor falar sobre o evento O senhor fala do evento Uma maravilha É muito bonito Muito bonito Quero agradecer a vocês Comitiva, não que sorte Pelo espetáculo que está dando aqui Com essa lua deitando aqui Muito lindo, quero agradecer ao pessoal De Quatar, aqui presente também E a nossa comitiva, de toda a cidade Desce, é passar Então, espero que tudo corra bem E agora nós vamos com o almoço Que é um almoço preparado Com muito carinho para todos vocês Agradeço muito a presença de vocês Muito obrigado Com 54 anos de município É o menor município do estado É isso? O estado é o menor Mas é pequeno no tamanho Mãe é grande no coração Para colher todos os vizinhos nossos Agora o senhor falou forte Parabéns aí Obrigado Depois que fizeram a mídia Vamos para a mídia Derem espaço na mídia O sertanejo vai entrar na mídia Tá bom? Muito obrigado Parabéns ao senhor aí Primeira dama, né? Primeira dama Fica agradecido aí Muito obrigado E esse rapaz aqui Que emprestou o celular do momento É o Wagner Ele é estradeiro de Fazendo até a partida do norte Montado em lombo de mula Então esse menino aqui Conhece um pouco dessa estrada Dessa história aí Sabendo respeitar o animal E os companheiros Tá bom? E muito bonito, né? Na casa da nossa mãe Na parecida do norte Onde nós Tira o chapéu Porque é ela que nos dá essa vida E essa vida vale muito Então a gente tem que agradecer A Deus e a Nossa Senhora Faça favor Wagner Chega lá Esse rapaz aí Tem uma história Ele sabe falar um pouco Desse trabalho aí A partir do norte Eu arrumaria Sabendo respeitar Cada um no seu tempo certo É isso, Wagner? Isso aqui A gente está aqui Divemos juntos Não pode deixar acabar Não pode deixar morrer Gente Isso aqui é uma tradição Essa é a nossa cultura Amizade Isso aqui É a minha vida boa Muito obrigado Então vamos preservar Ficando um abraço a todos Quando se deram a mídia Nós vamos para a mídia Tá bom? Esse é o amigo da tecnologia Deixa com nós Obrigado Um abraço a todos aí